Olá pessoal do canal Fomos Testemunhas de Jeová, é um grande prazer mais uma vez estar por aqui lançando um áudio de uma reflexão para cada um dos nossos inscritos. Muitas testemunhas de Jeová tem entrado em contato conosco alegando que o corpo governante tomou o lugar de Jesus e na verdade nós já percebíamos isso há muito tempo. Muitas testemunhas de Jeová estão inconformadas com isso, alegando que o caminho, a verdade e a vida agora é o JW.org E você que é testemunha de Jeová que está aí escutando esse áudio, concorda com isso? Já percebeu que a organização agora é o próprio Jesus na Terra? Você já percebeu que você não pode questionar? Que se questionar expus como apóstata? O nosso canal Fomos Testemunhas de Jeová tem recebido muitas informações dos partidores das Testemunhas de Jeová. Muitos entram em contato conosco através do nosso WhatsApp e nós prezamos pelo respeito e pela identidade dessas pessoas que entram em contato. A maioria são testemunhas de Jeová. Temos em contato com quase 10 anciãos que entram em contato com a gente. Muitos anciãos têm entrado em contato, inconformados com isso. Ainda estão lá porque não podem sair porque vão perder a esposa. Tem esposas que entram em contato conosco e não querem sair da Testemunha de Jeová por causa do marido, que já está começando a chamá-la de apóstata. Recentemente, um superintendente viajante entrou em contato conosco através do nosso WhatsApp, mostrando algumas informações, algumas mudanças que vão vir na organização, que vão abalar muitos. Que pena que nós não podemos divulgar essas informações ainda, porque senão iríamos, de certa maneira, expor esse superintendente que entrou em contato. Nosso WhatsApp sempre está na descrição do vídeo. Muitas pessoas têm entrado em contato. Muitas Testemunhas de Jeová ainda vão acordar. E estão acordadas lá dentro, porque não podem sair. E você que é Testemunha de Jeová ainda, que está acordado, está assistindo o nosso canal, os vídeos de depoimento, os vídeos de refutação, parabéns para você. Tente ajudar o maior número de pessoas. O seu familiar, o seu amigo, o seu companheiro, que ainda está dentro da organização. Não se precipite em sair. Não tome decisão precipitada. Às vezes, alguns, na ânsia de sair e chutar a torre de vigia, têm perdido a família. Têm perdido alguns amigos, têm perdido o emprego, a saúde mental. Então, vá com calma, tenha paciência. Um dia as coisas vão dar certo. Mas, enquanto isso, abra os olhos, pesquise, tenha tato. E, para finalizar esse áudio, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que já mandaram seus vídeos para o canal. Que já contaram suas histórias, os seus traumas, as suas lamentações, as suas conquistas, as suas felicidades. Os seus relatos de experiência de vida, que ajudaram muitas pessoas a acordarem. E você que ainda é testemunho de Jeová e que está assistindo o nosso canal, parabéns. Você é uma pessoa com mente aberta. Você um dia vai viver o que nós, ex-testemunho de Jeová, estamos vivendo. Que é a felicidade. Que é a liberdade. E, para você que ainda não entrou em contato com o nosso canal, o nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Você que tem alguma informação importante e quer passar para o canal, basta nos chamar no WhatsApp. A sua identidade é mantida em segredo. No mais, um forte abraço para você aqui do seu, do meu, do nosso canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. Tchau.